Elétrons, os seus íons positivos, os seus ânions, as espécies neutras, os radicais livres que sobram dessa equação e ao fechar o estudo de todas essas espécies, aí sim você tem todas as ferramentas para entender o que está acontecendo, como que aconteceu e ter total domínio sobre o processo de interagir com a matéria. Então isso é uma coisa que a gente tenta fazer por meio dessas diversas técnicas. Aqui, essa técnica já está mais voltada para a caracterização de materiais, a gente usa a iociclotron, ressonância, aí já aplicamos um campo magnético para ter altíssima resolução sobre as espécies que são formadas e a gente observa nas outras técnicas, caso haja alguma dúvida com relação ao processo que gerou aquela espécie ou se aquela espécie realmente é o que a gente imagina, a gente vai buscar nessa técnica de altíssima resolução para separar espécies carregadas e aí a gente tem informação adicional naquelas que a gente obtém por técnicas de fotoionização e fotodissociação e que a gente pode correlacionar com a termoquímica, termodinâmica, etc. Então esse conjunto de técnicas são as principais que a gente vem usando nos nossos estudos porque elas são complementares. Uma é capaz de obter uma informação em adição à outra. Então ao se somar as informações obtidas por diversas técnicas igualmente importantes, a gente tem uma visão muito mais ampla do que é o material em estudo e de quais são os processos que nós eventualmente estamos enxergando no seu sistema molecular. Bom, aqui eu vou dar uma ideia apanhada geral do que é a base para algumas daquelas técnicas que eu coloquei no slide anterior. Esse diagrama aqui nos dá uma ideia de como que a gente pode, em princípio, correlacionar coisas que não estão necessariamente diretamente relacionadas, mas é possível extrair informações juntando várias coisas ao mesmo tempo. Então o que é a ideia aqui? Então imagina o sistema todo isolado, numa câmara de ultra alto vácuo, nós não queremos ter nenhuma interferência externa no nosso sistema, eu não quero que minha molécula sofra nenhum tipo de perturbação externa ao meu estudo. Então colocamos nosso sistema em ultra alto vácuo, isolado do restante, e fazemos nossas amostras, sejam em fase gasosa, seja com um líquido, um jato de líquido, seja um sólido, não importa. A gente faz a nossa amostra ou entrar na câmara e passar exatamente no centro dessa câmara, no ponto 000 do nosso sistema experimental, e nós fazemos o quê? Ao ter essa amostra de forma adequadamente introduzida na nossa câmara, onde nós precisamos que ela esteja, nós irradiamos essa amostra perpendicularmente, no caso de jatos líquidos ou de gases, perpendicularmente a gente interage com radiação. Essa não é qualquer radiação. A gente quer ter total domínio sobre o comprimento de onda dessa radiação, porque nós queremos saber, através do comprimento de onda conhecido, eu quero saber exatamente em que orbital eu vou brincar com a estrutura da minha molécula. Eu quero saber onde eu estou acessando as informações do meu sistema. E virtualmente, tendo controle da radiação eletromagnética usada para excitar ou ionizar nossas amostras, nós temos uma espécie de tesoura eletrônica, onde nós podemos recortar poções de moléculas, nós podemos retirar elétrons de localizações muito específicas dentro de uma molécula e fazer uma química fina, com total domínio de onde a espécie está, para onde ela está indo e o que se gerou a partir desses diversos processos. Então, isso aqui é algo muito importante e, por não termos como fazer isso em laboratório, juntando milhares de fontes separadas, é algo absolutamente inviável, nós vamos ter que lançar mão de algo que é o presente e ainda vai continuar sendo o futuro pelas próximas décadas, que é a chamada radiação síncrotra, que nos permite ter radiação de comprimentos de onda cobrindo grandes faixas de comprimento de onda do aspecto eletromagnético, virtualmente desde infravermelho até raio-x duro, e aí dentro dessas condições se torna possível acessar os diversos graus de liberdade que uma molécula pode ter e para cada um deles algum tipo de processo pode estar acontecendo ou vários processos podem estar acontecendo. E a nossa ideia é entender o que está acontecendo, como está acontecendo, com que dinâmica, com que probabilidade, com que cinética, com que velocidade, etc. Certo? Então, essa que é a ideia e a gente é capaz de fazer isso tendo total controle. Então, uma vez tendo a nossa radiação, o nosso interesse está nas faixas de ultravioleta de vácuo e de raio-x, eu não sei se alguém sabe por que se chama ultravioleta de vácuo, é a radiação ultravioleta, simplesmente essa faixa de radiação ultravioleta que está na faixa dos 5 eletronvolts, por aí, os gases atmosféricos absorvem fortemente. Logo, eles são os primeiros contaminantes nos nossos estudos, logo a gente não quer que eles estejam contaminando o nosso processo, então, para isso, todos os processos de espectroscopia usando a radiação com esse comprimento de onda tem que estar isolado do ambiente externo, por isso a gente tem que ir para a vácuo. Toda a radiação dessa faixa recebe esse nome de ultravioleta de vácuo, mas a mesma radiação ultravioleta de faixa em torno de 5 eletronvolts, alguns EVs para lá e para cá. Bom, então isso aqui nós temos controle, certo? E aí nós temos a nossa amostra que nós colocamos lá no estado que nós queremos que ela esteja, seja um gás, seja um líquido, seja um sólido, não importa. Bom, com essas duas componentes eu faço, então, a radiação interagir com a minha amostra. Então, se ela tiver características adequadas, comprimento de onda adequado, energia adequada, vários processos poderão acontecer. Primeiro, você pode ter processos de absorção dessa radiação e processos de excitação eletrônica, excitação vibracional, excitação rotacional. E se a energia for suficientemente alta para tornar possível que o elétron rompa as forças de ligação com a molécula, os potenciais que prendem esses elétrons à estrutura molecular, nós fazemos o processo de ionização. Ou seja, a gente pega os elétrons e manda embora da molécula. E uma vez aquele potencial sendo vencido, aquele elétron não olha para trás e não volta, não sente mais o potencial molecular. E nós temos aí um sistema agora que vai ser o elétron, que foi gerado do processo, que a gente chama de fotoelétron, e o íon que foi largado para trás, órfão desse elétron. Certo? Se nós temos essa espécie, por que não olhar para todas essas entidades? Nós temos a radiação eletromagnética, que é o nosso agente de perturbação, para o qual nós temos total controle, em princípio, do seu comprimento de onda, de suas propriedades. Temos nossa amostra que queremos conhecer, e a partir da interação, espécies iônicas e elétrons são formados. O que a gente faz? A gente tenta coletar todo mundo. A radiação vem, interage, passa, podemos detectar lá atrás. Certo? Então, podemos ter controle sobre a radiação incidente e a radiação emitida após interagir ou não interagir com a nossa amostra. Então, a gente pode coletar a informação do nosso fóton. Os nossos elétrons, como são as espécies mais leves, a gente pode assumir que um elétron tem uma massa 1.800 e poucas vezes menor do que qualquer espécie, um próton, por exemplo. Então, a gente pode assumir que um elétron formado nessa região por meio de um processo de ionização, por meios de potenciais que a gente coloca nessas placas aqui, a gente cria um campo elétrico capaz de extrair as espécies carregadas. E mais do que isso, eu posso fazer com que espécies positivamente carregadas sigam o caminho para serem detectados aqui e elétrons, que são negativamente carregados, eu consigo extraí-los para serem detectados no outro lado. O que a gente faz? Os elétrons, por serem muito leves comparado com todas as espécies iônicas, moleculares que a gente tem no nosso sistema, eles virtualmente sofrem o efeito desse campo de potencial aqui, é um campo de potencial bastante elevado, e virtualmente essas espécies chegam em um tempo zero. Elas são formadas e imediatamente elas são detectadas. Nós sabemos um pulso de elétrons, tem uma característica muito simples de ser detectada, e nós colocamos nossa eletrônica para reconhecer esse sinal e falar, olha, toda vez que chegar um pulso com essa característica, você saiba que é um elétron, certo? E aí, o que você faz? Ao elétron se chocar no nosso detector e ser detectado, ele fala, olha, cada elétron que bater aí, conte como sendo um sinal de inicialização para o nosso experimento, ou seja, ele é o nosso relógio molecular. O elétron é usado, então, como o ponto de partida para a nossa experiência, cada pulso de elétron abre uma janela de tempo, e aí, como os íons são muito mais pesados, todos que forem formados, eles vão levar um tempo bastante significativo para sofrer aceleração aqui, eles são gerados isotropicamente, sofrem o efeito de potencial desse campo aqui, adquirem uma certa energia cinética dada por esse campo, e aí a gente deixa a natureza a seguir o seu caminho. A gente deixa essas espécies aceleradas por um certo potencial que a gente coloca no sistema, e ao passar desse ponto aqui, a gente diz, vai com Deus. Espécies com diferentes massas vão levar tempos diferentes para percorrer este mesmo caminho, porque elas adquiriram a mesma energia cinética inicial. Certo? Então, o que a gente faz? Nossa janela de tempo já foi feita com os elétrons, toda vez que um íon bater no outro detector, gera um pulso e eu começo a gravar. Se eu juntar todos esses pulsos, o que eu tenho é a informação de todas as partículas com diferentes razões massa-carga que eu gerei no meu processo. Como eu conheço todas as dimensões desse sistema, todas as tensões colocadas, eu consigo facilmente ter uma curva de calibração onde eu converto os tempos que as espécies levam para viajar e serem detectados com a razão massa-sobrecarga, logo com a massa. Certo? Então, a gente tem uma técnica super poderosa de fazer espectroscopia eletrônica e fazer espectrometria de massa ao mesmo tempo. Então, eu detecto o fóton, posso detectar os elétrons e detecto todos os íons formados no meu processo. Ou seja, temos todas as informações. Depois é só juntar o quebra-cabeça e entender a dinâmica do processo que nós favorecemos o seu acontecimento. Então, essa que é a ideia geral dessas técnicas. E aí, o que vai separar uma técnica da outra é que faixa de comprimento de onda você está usando? Se você só provoca processo de valência, você vai focar o seu estudo para a espectroscopia da camada de valência. Se você tem energia suficientemente alta para brincar com todos os elétrons até os mais profundos, você monta um setup específico para trabalhar com os sinais que vêm com essa característica. E aí você consegue varrer desde a química básica, os orbitais de valência, que são responsáveis pelas ligações químicas, e os elétrons que dão suporte a toda a estrutura da molécula, que são aqueles mais fortemente ligados pelos núcleos atômicos da molécula. Então, com isso, a gente consegue obter informações de toda a dinâmica de como esses caras foram formados, com que energia foram formados, qual a dinâmica que foi formada, de que orbitais esses elétrons saíram para que aquele processo pudesse acontecer. E aí nós conseguimos determinar toda a dinâmica energética de todos esses processos e enxergando todas as suas respectivas espécies. Então, essa que é a ideia. Bom, dependendo do tipo de sistema que a gente queira estudar, se forem moléculas onde os processos acontecem de forma muito rápida, processos de absorção, por exemplo, na faixa do ultravioleta, por exemplo, ou visível, processos puramente eletrônicos, acontecem com tempos da ordem de 50 segundos. Então, é muito rápido o processo. Mas, dependendo do tipo de molécula que você tenha, os processos podem não acontecer de forma tão rápida. podem existir processos que passam a ser muito lentos comparados com os processos primordiais que a gente está acostumado. Espécies metastáveis, por exemplo, levam um tempo muito longo para terem o seu processo desenvolvido, acontecido, e o que a gente vê é toda a dinâmica de como que isso se deu. Então, em alguns casos, a gente consegue separar, por meio do nosso sistema experimental, todas as espécies que têm um tempo de vida curto, espécies rápidas e processos rápidos, a gente pode usar o que a gente chama de espectrômetro de configuração linear. Quando a gente tem moléculas, principalmente moléculas muito grandes, moléculas orgânicas com muitas ligações diferentes, em que você tem processos cruzados, reações que são muito complexas e competitivas umas com as outras, você pode ter dificuldade de ter resolução espacial para separar aquelas espécies que são formadas em uma certa região e que vão viajar por aquele caminho do tubo lá. Algumas delas começam a bater em tempos muito próximos que a gente não consegue distinguir de forma muito clara quem são. Então, nesses casos, a gente usa uma outra configuração que é um duplo sistema desse. Então, em vez de fazer as espécies viajarem linearmente em apenas um trecho, eu faço eles procederem duas vezes com o processo. Então, eles têm uma primeira região livre de campos aqui e depois eu tenho uns potenciais que desaceleram, reaceleram essas espécies e eles fazem uma outra viagem e com isso eu aumento o caminho. Aumentando o caminho, pequenas diferenças de energia interna e de massa das espécies se tornam muito grandes no nosso sinal. E aí a gente consegue separar facilmente esses sinais, mesmo para essas espécies que têm processo ou diversos íons com diferenças de razão massa-carga muito próximas. Então, são duas configurações que a gente pode usar para acessar os diversos estados. Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? Região de interação, as espécies são formadas aqui, elétrons vêm para esse lado, íons vêm para esse lado e a gente correlaciona o sinal de elétrons com os sinais de íons. Certo? Legenda Adriana Zanotto Obrigado.